Me leva, me leva, me dá amor, eu vou Me leva, me leva a ser como se fosse o mundo Se você me leva, eu vou Aí assim ó Se cada um reforçou Não precisava testemunhar Pra que pade, pra que juiz Se o melhor da vida é ser feliz É o mar, o mar, o mar, o mar, o mar E eu e ele Amor, 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 amor Não faz rolar ninguém Amor, 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 amor Amor, 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 amor